O mês de setembro foi marcado por altas temperaturas em várias partes do país, mas isso deve mudar nos próximos dias. Veja agora a previsão do tempo. Outubro vai começar com o tempo úmido na maior parte do Brasil. Um sistema de baixa pressão ainda provoca tempestades no sul do Mato Grosso do Sul, Paraná e em Santa Catarina. Nas demais áreas do centro-oeste, do sudeste e do sul, pancadas de chuva a qualquer hora, com exceção do extremo sul gaúcho e do Distrito Federal, onde o tempo continua firme, assim como no nordeste, que continua quente e seco. E não há previsão de chuva para os próximos cinco dias em Teresina, com temperaturas bem altas, chegando aos 40 graus no domingo. Apenas nessa faixa entre o litoral da Bahia e o Rio Grande do Norte, que pode até cair uma chuva rápida, mas nada que alivie o calor. O mesmo acontece no norte, onde a umidade provoca pancadas de chuva no final da tarde. Mínima em Porto Alegre, de 12 graus, e o dia amanhece na capital paulista com 18 graus. Nas horas mais quentes do dia, os termômetros atingem os 28 graus no Rio de Janeiro, 31 em Campo Grande e 32 na capital federal.